Eu já tive problemas, problemas, porque é o seguinte, o cara era governador. E aí eu não tinha o que fazer, tava de madrugada em casa, e aí eu acho, eu gosto demais dele. Ele é que deve não gostar de mim, mas eu gosto. E aí tem aquela música da metralhadora. Ah, é isso tudo certo. Então, aí eu fiz... Carnaval de 2000 e... E barará, velho. 14 quilavos. 14 quilavos desse. Isso, 14, é. E aí ele tava no feste de verão, que acabou pra Caju, né? Aí teve feste de verão. E tava no intervalo de chiclete com... Era Belmarx, pronto. Tava no intervalo de Belmarx. E ele lá, o governador, o prefeito lá, todo mundo. E aí eu lancei esse negócio nas redes sociais. Algum cara viu aquilo interessante e jogou também mais pra frente. O negócio começou a se espalhar. Viralizando. Aí um funcionário, eu posso dizer... Posso dizer, Brasil? Não. Alguém soltou o PA. Soltaram. Alguém soltou o PA no feste de verão. Você imagina, devia estar mais de 50 mil pessoas. Por aí. Uma galera. E aí começou a rolar a música, né? A música saiu na festa. Com a voz do cara. No intervalo ia entrar Belmarx. E aí começou a rolar. O grave tá pesado. Ele está batendo. E a carteira tá doendo. Pegamento e olhadora. Tá, 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 tá. Os que comandam vão nutrar. Trabalhar. E é isso aí. Isso no feste de verão. Isso no feste de verão. E Fabiano, maluco. Quem botou isso? Cadê? Quem deu o microfone a Júnior e pai? E todo mundo dizendo a paz. Tem nada a ver com o Júnior aqui, não. Júnior não tá aqui, não. E quem foi? Você não tava nem lá, né? Você tava em casa. Só tava em casa. É, e deu uma repercussão. Que loucura. É, e deu uma repercussão porque o governador realmente estava lá. E aí é mais um ponto negativo pra mim, que não fiz nada por maldade. Você nunca se bateu com ele frente a frente? Já, várias vezes. Mas ele, eu acho que finge que não me vê. Mas ele sabe quem você é? Eu acho que sabe.